Eu queria que a gente que mexe com carro velho fosse visto pela sociedade com a importância que nós temos para a economia, para a geração de empregos e para o desenvolvimento de um país economicamente sustentável. Se não houvesse carro velho, mecânico ia trabalhar pra quem? Lanterneiro ia remendar os paralama de quem? A polícia ia fiscalizar documento atrasado de quem? O guicho que leva o carro pra delegacia ia levar a carro de quem? Se os carros fossem tudo novo indício. Então a gente que é apaixonado por carro velho, nós temos uma classe geradora de empregos. E eu me arrisco a dizer que nós estamos lado a lado com o agro no desenvolvimento desse país. Olha, vendedor de peça, entregador de peça, fazedor de tinta. São inúmeras as profissões que vivem às custas de quem por uma questão de necessidade tem um carro velho pra ir pro serviço, pra ir buscar a mulher no serviço ou pra trabalhar. Então eu gostaria de pedir a todos vocês a valorização da pessoa que tem um carro velho, que é uma pessoa que com certeza é uma pessoa de bem, é uma pessoa que com certeza vai pro céu, porque já sofreu tudo que tinha que sofrer aqui na terra e já pagou os pecados. E as esposas de quem tem um carro velho, um carro antigo, tem a ciência de que uma pessoa dessas nunca vai ter uma rapariga, porque o dinheiro que eu tenho não dá nem pro carro. Eu me emocionei, é difícil.